Item 20, processo 48500-596-2011-02, recurso administrativo interposto pela SEB, distribuição SA, SEBD, em face do alto de infração número 47-2011, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, referente à preservação e conservação das faixas de servidão das linhas de transmissão Taguatinga-Seilândia Norte e Taguatinga-Radiobras, localizados em Taguatinga, no Distrito Federal. Relator e diretor Edivaldo Alves de Santana. Pelo termo de notificação 24, de 2011, a SEBD encaminhou para a SEBD o relatório de fiscalização que descreve uma não conformidade e uma determinação associada. Após manifestação da SEBD, em 21 de 6 de 2011, a SEBD emitiu a I-47, aplicando a penalidade de multa de mais de R$ 2,8 milhões, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas. A infração foi enquadrada no inciso 16 do artigo 6 e inciso 16 do artigo 7 da Resolução 63, de 2004. Em 6 de 7 de 2011, a empresa apresentou recursos alegando que o prazo concedido de 90 dias para o cumprimento da determinação foi curto demais. A empresa não detém o poder de polícia, dependendo de outros órgãos para remoção das ocupações irregulares. For ajuizada a ação cautelar preparatória no sentido de determinar a interdição de todos os bens públicos localizados nas faixas de servidão da linha de transmissão em questão. preenche os requisitos para ter convertido a penalidade de multa em advertência e requer que seja refeito o cálculo referente à abrangência da inflação. Em 31 de 8 de 2011, a SEBD emitiu a análise de pedido de consideração em que manteve a decisão do AI. Em 26 de 9, o processo foi a mim distribuído. Em 29 de 9, minha assessoria solicitou à Procuradoria Geral a emissão de parecer. Em 27 de 12, a Procuradoria emitiu o parecer. O processo foi incluído na pauta da Renata Diretividade a 3 de 4, mas retirado. É o relatório. Na opinião da Procuradoria, as razões recursais não excluem a responsabilidade da SEBD pela infração por ela cometida, de forma que a SEBD só inicia a proteção da sua área de servidão após a lavratura do auto de infração. Nesse sentido, reitero o teor do parecer. 844-2011, eu pino pelo conhecimento do recurso por tempestivo e por seu não provimento. A SFF fez a autuação em duas infrações distintas, a não conformidade a nenhum, com a multa de pouco mais de 1 milhão e 100, por ter a SEBD deixado que as faixas de servidão das linhas de transmissão Taguatinga-Seilândia-Norte, Taguatinga-Radiobras, fossem invadidas por edificações e instalações realizadas por empresas integrando a administração indireta do Distrito Federal, uma construção da Caesb, parquinho infantil, um circo, quadras esportivas e bancos, conforme registro fotográfico. Da N1, decorreu a determinação D1, com multa de mais de 1 milhão e 700, em virtude de a empresa não ter cumprido, dentro do prazo fixado pela fiscalização, o restabelecimento das faixas de servidão, de forma a garantir a segurança das pessoas e das instalações. A SEBD, em sua manifestação, sustenta, em síntese, para a N1, que atuou junto à Secretaria de Obras do Estado, Nova Cap, e à Administração Regional de Taguatinga, para impedir a ocupação das faixas de servidão, apresentando alternativas para a remoção das linhas. Alegou ainda que, independente de suas ações, as obras foram realizadas dentro da faixa sem seu prévio conhecimento ou autorização. A SEBD e a Procuradoria concordam que a não preservação das faixas de servidão não isenta a distribuidora de responsabilidade. Os elementos que constam do processo deixam evidente que, no mínimo, a SEBD estava ciente de que havia a pretensão de órgula e entidade da Administração do Distrito Federal de construir, sobre a faixa de servidão de suas inintramissão, o empreendimento Tagua Parque. Ressalta a Procuradora-Geral que, independente de existir ou não um acordo entre a SEBD e a Nova Cap, supostamente não cumprido pela última, de que o parque seria construído após o remanejamento das linhas em questão, o fato é que era dever da concessionária monitorar a integridade da faixa de servidão, com vistas a garantir a segurança das pessoas e instalações, um dos requisitos para a prestação adequada do serviço. Ademais, nesse caso, que as obras que foram implementadas são de grande vulto, observa-se que há um agravante quanto à conduta da SEBD na preservação de suas faixas de servidão. Quanto ao não cumprimento da Determinação D1, a SEBD sustenta que o prazo 90 dias definido pela SFES seria insuficiente se solicitou que o mesmo fosse alterado para 14 meses, o que permitiria concluir completamente o trabalho de remanejamento da linha de transmissão. Esse prazo seria contado a partir da celebração do contrato de execução do serviço a ser assinado com o Governo do Distrito Federal. Procuradoria Geral entendeu que a SEBD somente após o recebimento do TN emitido pela SFES notificou os órgãos da administração do Distrito Federal. Quanto ao prazo dado para o cumprimento da D1, entendo que, de fato, dadas as dimensões das obras e remanejamento das LTs em questão, o prazo estabelecido realmente foi muito curto. A Procuradoria informa que tal determinação poderia ser alterada diante de nova análise do serviço necessário para o cumprimento da mesma, uma vez que estava sendo questionado pela SEBD e, portanto, não seria razoável obrigar a recorrente a cumpri-la antes da emissão da decisão final do recurso pela diretoria. Esse não é um caso igual a outros que temos apreciado na diretoria, ou seja, aquele que envolve devolução ao consumidor, mas a contestação do prazo realizado pela SEBD explica uma reanália do tema. Nesse contexto, acho que o prazo estabelecido foi curto, mas os 14 meses solicitados também é muito longo. Por isso, fixo o prazo de remanejamento das LTs em 240 dias. O não cumprimento do mesmo implica a penalidade pecuniária sustentada na D1. Aqui, semana passada, o processo foi trazido semana passada e agora retirado e agora trazido novamente. novamente, eu solicitei que fosse verificado se já tinha sido feito alguma coisa e não foi feito. A empresa sabia, teve um prazo aí já contado desde que esse processo foi a mim distribuído para pelo menos começar as obras e não começou. Por isso, eu reduzi o prazo para 240 dias. Reduzi. Não acatei os 14 que de fato eram muitos, mas não deu outro prazo a não ser esse que eu contei desde que o processo foi a mim distribuído. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500-00596-2011-02, voto por conhecer e numero dar provimento parcial ao recurso interposto pela SEBD, no sentido de reduzir a penalidade de multa de R$ 2.853.437,07 para R$ 1.143.888,87, valorista que deverá ser atualizado no tema da legislação vigente. E dois, cancelar a penalidade relacionada a D1, estabelecer o prazo de 240 dias para que a SEB cumpra a determinação D1 descrita no relatório de fiscalização. O não cumprimento desse prazo carretará a aplicação de multa no valor estabelecido antes, tem que colocar por extenso, que é R$ 1.709.548,20, determinar a SFE que verifique o cumprimento pela SEBD da determinação D1. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ele decidiu por conhecer no meio da provimento parcial ao recurso interposto pela SEBD de distribuição, no sentido de reduzir a penalidade de valor de R$ 2.153.437,00 para R$ 1.143.888,87, para cancelar a penalidade relacionada a determinação D1, estabelecer o prazo de 240 dias para que a SEBD cumpra dessa determinação e o não cumprimento da mesma carretará a aplicação da multa no valor de R$ 1.709.1558,20. Então, na SFE que verifique o cumprimento pela SEBD da determinação D1.